Oi, casalos belas! Beleza! E você, como é que tá? Ah, eu tô impressionado, Carlos. Mas por quê? A violência contra as crianças. O que que tem? Não, e olha, ninguém me contou, eu acabo de constatar isso agora. Ninguém me falou, eu vi com os meus próprios ouvidos. Você veio de alguma delegacia? Não, do cartório. Ué, mas o que que o cartório tem a ver com violência infantil? Ô, Carlos, o menino nasce todo lindo, aquela criança lindinha, fofinha, cheirosinha. E quando a gente pergunta o nome pra mãe, ela fala Ambrósio. Não. Mas o que é pior? Ambrósio Júnior. Não, e olha só, a maldade vai de pai pra filho, né? O Ambrósio cresce, fica bobo, casa e se vinga do pai colocando a mesma coisa no filho, né? Ambrósio Neto. Não, e tem mais, tem cada nome. Tem os nomes esquisitos mesmo. Odócio. Epifácio. Conegundes. E nome de mulher? Escolástica. Argenória. Placidina. Marilândia. Filomena. Ah, meu. Olha, e tem pai e mãe que colocam assim, dois nomes juntos, só que o nome não tem nada a ver um com o outro. Não combina, né? Nada. Você conhece algum? Ó, Franciele Raimunda. Marjorie Aparecida. Marjorie Aparecida. Alinkton Magalhães. Adela Joaquina. Eugênio Sérgio. Parece elembro de novela mexicana. Isso é verdade. Não, e tem aqueles pais, né, que resolvem colocar as iniciais do nome do pai com o da mãe, aí que vira uma tragédia. Ai, é confusão. Não, isso aconteceu lá em Venda Nova. O marido, Edgar. A mãe, Daisy. Não, mas são dois nomes bonitos. É, mas olha só como saiu. Sete irmãos. Ed Slane, Ed Naize, Ed Deise, Ed Neia, Ed Nacássia, Edilson e Edgar. Casal Beto, Ed Lascar. Nisso eu concordo com você, viu? Não, e eu vou te contar, e aquele esquisismo de colocar nome estrangeiro nos filhos. Ah, isso é complicado. Christopher, Jennifer, Scarlett. Agora o pior vem agora. Eu já tô até vendo a cena na minha frente. Aquela mulher com o menino no colo, o menino começa a chorar. Aí a mãe vai chamar a atenção dele. Não chora não, Richard David. Não. Richard David Pereira. É, dose. A irmã dele é Stephanie Rayane Pereira. Não tem nenhuma coisa, meu bom amigo. Sim. A gente te conhece como Geraldo Magela. Aham. Seu nome verdadeiro é esse? Não, eu acho que tá até no hora de ir embora. Não, peraí, não. Não, vamos... Qual é o seu nome completo? O quadro tá muito longo, Carlos. Não, não tá não. Depois eu edito, depois eu edito. Seu nome completo, como é que é? Geraldo Sebastião Magela. Não! Geraldo Sebastião Magela é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil.